E hoje recebo aqui no estúdio Ana Moisés, diretora de soluções de marketing do LinkedIn para a América Latina. Ela possui mais de 15 anos de experiência no mercado de internet e mídia. Já passou por grandes empresas de tecnologia como Yahoo e Microsoft. E hoje atua na principal rede social profissional do mundo. Ana, é um prazer recebê-la aqui no Foca em Gestão. Prazer é todo meu. Me diz uma coisa, você tem uma carreira na área de tecnologia, passou por Yahoo, Microsoft. Como é que é uma mulher nessa área de tecnologia? Então, eu costumo falar que eu não sou um bom exemplo, porque eu acho que eu fui privilegiada. Ou seja, eu realmente, eu nunca tive acho que nem a consciência de que eu era uma mulher no mercado de tecnologia. E na verdade, quando eu entrei nesse mundo, a gente nem falava sobre isso. Então, assim, hoje é muito curioso essa tomada de consciência de, de repente, olhar e falar. Não só fui privilegiada, como consegui crescer sem sentir nenhuma barreira, nem nada. Então, pra mim, é muito natural. Quando eu entrei no LinkedIn, a gente tinha muito menos mulheres na liderança. E em algumas situações, eu era a única mulher na sala. E eu nunca percebi isso. E hoje, que eu tenho metade da sala é de mulheres, eu continuo também não fazendo a conta. Então, de verdade, eu acho que eu fui privilegiada. Ana, você acredita que o fato de você não ter enfrentado nenhum preconceito, nada dessa natureza, por ser mulher, não tem a ver com o posicionamento, com a forma como você se posiciona e se coloca em determinadas situações profissionais? Eu acho que é um conjunto de uma série de coisas. Eu acho que tem a ver com a tua formação, com a tua criação. Então, assim, acho que desde muito cedo, até pela maneira como eu fui educada e criada, eu tinha muita liberdade de dizer o que eu pensava, de me posicionar. Meu pai sempre dizia, é uma questão de escolha, né? O que você quer? Como é que você quer? Você quer ser respeitada como profissional? Você quer ser dona de casa? Eu desde muito cedo tomei uma opção. E acho sim, acho que as pessoas reagem a como você se posiciona. Eu comecei a minha carreira, meu segundo emprego foi fazendo caizem em chão de fábrica. Trabalhando em forjaria, em fábrica mesmo. E eu era, obviamente, das pouquíssimas mulheres. E eu nunca botava coturno com biqueira de aço, capacete, óculos de proteção, ia para a linha de produção. E eu achava que estava tudo bem. E ninguém nunca achou que aquilo não estava tudo bem. Que não estava bem, né? É, então assim, daí é você ir para uma empresa de tecnologia que é um ambiente muito menos hostil do ponto de vista, se você parar para pensar, de estrutura, né? Ou seja, quando você vai trabalhar com maquinário, enfim. Então, para mim, era muito natural. E aí eu acho que as pessoas reagem também à maneira como você se posiciona. Eu sempre achei que era muito mais um privilégio ser mulher do que não ser. Eu acho que a gente tem algumas habilidades específicas de ser mulher. Então, assim, eu de verdade, assim, entendo, converso com várias amigas de outras empresas, de outros segmentos. E elas falam, Ana, você foi privilegiada. A gente vive uma realidade diferente. Você pode nunca ter passado por isso. Mas em várias situações, a gente está numa reunião e as pessoas te interrompem, as pessoas não te dão a palavra, o que você fala é desconsiderado, de forma assintosa, as pessoas são assediadas. É aquela história, não podemos dizer que não exista. Isso existe. Eu acho que existe. Em algumas empresas mais, em outras empresas menos. Hoje, como você falou, LinkedIn, você tem muitas vezes salas de reuniões onde você tem muito mais mulheres do que homens. É, e é uma realidade já. Então, assim, você já nem faz mais a conta, eu acho. Os homens que precisam tomar cuidado lá nas reuniões. Não, eu acho que não. Eu acho que está bem equilibrado, na verdade. Me diz uma coisa, Ana. Hoje, com toda essa onda do desemprego, a crise que teve, qual é o papel do LinkedIn hoje, apoiando o profissional com um olhar específico para essa situação? Tem algum programa, alguma coisa que vocês fazem com relação a isso? Então, na verdade, assim, o LinkedIn tem uma visão que é uma visão extremamente ambiciosa, que é de criar oportunidade para todo profissional no mundo. Então, o que significa isso? Ou seja, você consegue, a partir do momento que a pessoa identifica, por exemplo, alguns gaps dela de conhecimento, de skills, a gente tem dentro da plataforma, o LinkedIn Learning, que é uma plataforma de ensino através de vídeo, onde você pode fazer pequenos vídeos para complementar a sua formação ou para complementar o que está faltando para você de skills específicos. E aí, na verdade, assim, o próprio LinkedIn proporciona que você esteja ali naquela vitrine para uma série de empresas, que você consiga ver, inclusive, assim, o perfil de outros profissionais similares a você, para entender o que é que eles têm, como é que é a carreira deles. Então, assim, eu acho que, por si só, o LinkedIn ajuda nesse momento. Acho que ajuda através da troca dos profissionais. Então, assim, hoje as pessoas produzem artigos no Brasil numa quantidade que supera 10, 12 mil por semana, e aí são profissionais contando da história profissional deles específica, ou falando a respeito de alguma nova tecnologia, ou dos mais diversos assuntos. Então, assim, é um lugar onde o profissional vai e ele consegue consumir conteúdo, ele consegue ganhar conhecimento, ele consegue se relacionar. Então, assim, acho que essa é a contribuição do LinkedIn no momento em que as pessoas estão enfrentando mais dificuldade para se recolocar, por exemplo. Ana, eu vejo que muitas vezes as pessoas se preocupam bastante em como elas vão utilizar o LinkedIn. Se tira um pouco o foco das pessoas, como as empresas podem usar o LinkedIn? Então, na verdade, as empresas podem usar o LinkedIn de algumas formas. Você pode usar tanto para tentar fazer prospecção de leads, para fazer gestão de crise, para fazer posicionamento institucional. Toda vez que a empresa tem que fazer um posicionamento contundente com relação a alguma coisa, ou está passando por uma situação de crise, ou quer contar o que está fazendo com relação à sustentabilidade, do ponto de vista de inovação. O LinkedIn é uma plataforma onde você consegue, através, inclusive, de uma segmentação, atingir as pessoas que são influenciadoras dentro do seu ecossistema de negócios. Então, assim, eu tenho desde empresas que fazem campanha de branding puro, até campanhas que fazem campanha para aquisição de leads para alguma coisa específica. Então, assim, eu vou desde geração de leads para comprar um apartamento, até geração de leads para comprar acesso a um sistema de cloud ou de armazenamento na nuvem, tudo que você puder imaginar. Então, assim, hoje eu tenho desde empresas de educação, até empresas do tipo de aço, que estão procurando ou novos fornecedores, ou novos clientes, ou simplesmente estão preocupadas em contar como é que a empresa, através de... E aí, o contar que eu digo é sempre através de conteúdo, como é que a empresa trabalha num mercado específico. É muito mais do que simplesmente um perfil profissional, como muita gente acha ou pensa. Então, hoje a plataforma é uma plataforma que endereça toda uma parte de conteúdo e de negócios. As pessoas vão em busca de conhecimento na plataforma, de networking, e as empresas vão em busca desses profissionais, que de alguma forma são stakeholders deles. Então, assim, Ah, você quer falar só com CEOs de empresas? Você quer falar só com diretores de tecnologia para posicionar a sua empresa como sendo uma empresa de inovação? Você tem um problema de gestão de crise, por exemplo, com todos os escândalos que a gente teve? A gente tem vários casos de empresas que fizeram, através do LinkedIn... Um posicionamento. Todo um posicionamento, toda uma estratégia, para justamente poder influenciar os influenciadores da sociedade, do mundo corporativo, em volta do que eles achavam que era, como eles estavam reagindo. Um bom exemplo é Petrobras. A Petrobras tem uma página com mais de 600 mil seguidores, uma página excepcional do ponto de vista de conteúdo. Quando deu toda a crise, eles começaram a produzir conteúdos contando os feitos da Petrobras. A Petrobras é uma empresa realmente extremamente relevante. E aí é muito engraçado, porque a reação das pessoas na rede era, ok, a Petrobras é uma super empresa, mas eu queria saber como é que vocês vão endereçar o que está acontecendo. E aí a Petrobras foi lá, voltou para casa, fez a liçãozinha de casa e falou, ok, não dá para ignorar o assunto. Não dá para simplesmente tirar o foco. Não dá, a gente vai ter que endereçar o assunto. E aí eles passaram a produzir conteúdos dizendo, olha, a gente está fazendo um trabalho de governança interna, a gente sabe dos problemas, e é muito bacana você ver a reação das pessoas dentro da rede. Então, assim, é uma rede super qualificada, em que as pessoas são extremamente cuidadosas no que elas vão criticar, no que elas vão falar. Para as empresas é um ambiente extremamente benéfico, no sentido de que, assim, mesmo as críticas são feitas de uma forma muito mais construtiva, muito mais polida. Nós voltamos já já, não saia daí! Estamos de volta com Foco e Gestão. E hoje eu recebo aqui no estúdio Ana Moisés, diretora de soluções de marketing do LinkedIn para a América Latina. No bloco anterior, falamos sobre as mulheres na área de tecnologia, a presença feminina no LinkedIn e como a rede ajuda as empresas na busca por profissionais. Ana, você por ser responsável pela área de marketing do LinkedIn, quais são as principais estratégias que vocês utilizam hoje, que o LinkedIn utiliza, para conseguir novos usuários ou novas empresas dentro da rede? Então, na verdade, a gente não tem uma estratégia específica. Ou seja, as pessoas entram no LinkedIn. A gente não faz campanha de aquisição nem de novos usuários, nem de empresas. A gente tem 100 mil novos usuários por semana entrando no LinkedIn Brasil. A própria rede chama outras pessoas. Então, assim, você provavelmente, de vez em quando, deve receber convites de pessoas para você adicionar. Tem gente, por exemplo, que não tem perfil e recebe o convite de alguém. E aí a pessoa fala, eu não tenho perfil, mas eu recebi o convite para a rede. Acabou sendo estimulado a criar. Então, eu deveria fazer o perfil. Por quê? Porque, obviamente, a gente tem dentro da plataforma uma maneira que você pode convidar todos os teus contatos para a tua rede. E aí, na hora que você manda o convite para todo mundo, quem não tem perfil, fala, bom, eu tenho que fazer o perfil. Hoje, vou te dizer que a gente tem mais de 50% do que a gente chama de knowledge workers. dentro da base. Então, nós estamos falando aí de mais de 31 milhões de usuários únicos. Calcula-se que knowledge workers no Brasil seja alguma coisa em torno de 50, 55 milhões. Então, nós estamos falando de 50% da base. Do ponto de vista de company pages, ou seja, que é a página da empresa do LinkedIn, a gente faz alguns esforços, sim, de vez em quando, de estimular a criação dessas páginas. Porque, na verdade, você tem algumas opções para elas serem criadas. Ou a própria empresa vai lá e abre a página. Alguém da empresa abre a página. Ou os próprios usuários, quando começam a colocar, eu trabalho nessa empresa, na hora que você atinge um certo volume, o LinkedIn entende que essa empresa não tem uma página, mas que tem várias pessoas que estão conectadas a ela, trabalham nela. Tem uma inteligência. Tem, e aí você cria meio que uma página automática, obviamente, padrão, meio que limpinha, mas para as pessoas poderem ter o perfil delas conectadas, associadas. Isso acontece com diversas empresas, né? Eu já vi várias páginas nesse sentido, que são páginas padrão, que a empresa não teve a preocupação de criar, não fez. Não teve, ou às vezes, o que acontece? A pessoa, por exemplo, ela coloca, ela não linca o perfil dela à página mãe. Então, sei lá, digamos que você trabalha numa empresa que existe globalmente, e na hora que você cria o teu perfil, em vez de você linkar o seu perfil a essa página global, você fala, ai, não achei essa empresa no Brasil. E você não linca a nada. Como você não linca a nada, necessariamente você cria uma página. Então, tem um pouco da maneira como as pessoas constroem o perfil. Ou seja, de qual é a empresa que eles estão linkando no perfil delas. Ana, me diz uma coisa. Eu tenho curiosidade com uma questão. A gente observa, até criadores de outras redes sociais comentaram, foi uma polêmica, uma época em que o brasileiro não sabia utilizar muito bem a rede. Houve esse comentário, ninguém sabe se foi verdade, se foi mentira, mas, enfim, isso rolou. Na opinião do LinkedIn, o brasileiro, ele sabe usar a rede? Onde é que ele mais peca? Tem algum erro que é tipicamente nacional? Então, eu acho que assim, a gente acha que quantidade é qualidade, né? A gente acha que isso é um concurso de popularidade. Sim. Então, assim, o brasileiro tem muita dificuldade de dizer não. E é muito curioso, eu sempre falo, eu recebo muitos convites. E muitas vezes, na hora que eu recebo os convites, eu respondo dizendo, olha, desculpe, eu não vou te adicionar, porque eu não te conheço. E eu tenho por costume só adicionar quem eu conheço. Então, se você quiser vir tomar um café comigo aqui, ok. Obviamente, você não consegue fazer isso em grande escala. Claro. Mas o certo seria o quê? Seria que a gente só adicionasse pessoas que a gente efetivamente conhece, né? E aí você fala assim, ah, mas eu vou ser antipático. Então, mas não é isso. É porque, assim, a maneira como a rede funciona, ela pressupõe de que você conheça aquela pessoa. Por quê? Porque imagine o seguinte, você vê que fulano de tal está conectado à Ana. Você liga pra mim e fala, Ana, eu vi que você está conectada com fulano de tal. Me apresenta? Me apresenta. Ele é confiável. Tem uma vaga aqui. Você acha que ele é um bom profissional? Não faço ideia quem seja essa pessoa. Mas ele está na sua rede. As pessoas precisam entender efetivamente o conceito da rede. Então, assim, no mínimo, você tem que ter algum cuidado. Então, assim, você não conhece pessoalmente, mas você trocou mensagens, você encontrou num evento. Então, assim, você sabe o que aquela pessoa faz, né? Ou seja, por quê? Porque ela é exatamente do teu segmento. É aquela história, né? A quantidade de visualizações, a quantidade de curtida, ou a quantidade de comentários, ou a quantidade de seguidores que eu tenho numa rede, nada mais é do que a métrica da vaidade. É a métrica do ego. É o indicador do ego. E você quer ver outra coisa? Por exemplo, você tem lá o teu newsfeed, né? Na hora que você entra na tua página inicial. E aí, foi muito engraçado, porque outro dia eu fui numa reunião e a pessoa virou e falou assim pra mim, mas olha que absurdo. A pessoa está aqui vendendo um carro. Eu falei, quem é a pessoa que está vendendo um carro? Ela falou, ah, é uma conexão minha de Dubai. Eu falei, então, deixa eu te contar. Você não vai ver carro na tua newsfeed se você for criteriosa na escolha dos seus amigos. Exato. Dos seus profissionais amigos no LinkedIn. Eu falei, a minha newsfeed só tem notícia de lançamento de produto, só tem coisas interessantes. Ah, por quê? Porque a Ana dá sorte? Não. Me diga com quem você se conecta e eu vou dizer o que você vai ver. É, porque no final é isso. Eu escolho as pessoas que são, as pessoas bacanas, as pessoas que dividem conteúdo. Então, se você olhar, e é engraçado, né? Porque assim, a galera de tecnologia faz muito isso. Eles são muito fortes na rede, eles se conectam muito na rede, eles são heavy users da rede, eles entram com muita frequência e aquilo vira um hub de conhecimento e divisão de conhecimento entre eles. Então, assim, para você ter uma ideia, as pessoas gastam, gastam não, acho que elas investem hoje 15 vezes mais tempo em busca de conteúdo e conhecimento dentro do LinkedIn do que de vagas de emprego. Ana, muito obrigado pela tua presença aqui no Foco em Gestão. Muito obrigada a você.